Hello, hello! Eu, André Galina, hoje sem a Esther, mas com um convidado incrível, Daniel Lara Júnior, cunhado, amigo e pastor. Dá oi pra galera aí, mestrão. Gente, que prazer. A Esther não tá aqui, mas ó, sangue do sangue, hein? Sangue do sangue. Faz parte da família, minha irmã, é... É isso aí. Gente, estávamos com saudades de trazer mais um episódio do Famílias Saudáveis. Esse podcast que tá tão forte no nosso coração pra tocar as famílias da nossa nação. E quero aproveitar essa oportunidade de ter o primeiro convidado. Olha só que honra, hein, Daniel? O primeiro convidado aí de fora. A gente começou o podcast, eu e a Esther, pra falar sobre família, sobre criação de filhos, sobre tantas coisas. Mas se tem uma coisa que tem pegado na nossa geração, é o assunto que a gente vai trazer hoje, que é sobre o homem, sobre a masculinidade. Então, já quero tacar aí o tema de hoje, homens de verdade, com um homem que eu admiro como pai, como marido, como pastor, como amigo, que eu vejo a construção já há anos e admiro. Eu sei que o Brasil, os homens do Brasil, os jovens que estão se preparando pra uma família, pastores, maridos, pais, precisam ouvir esse cara. E aí, Daniel, será que é importante esse assunto? Demais, né? E você trazendo, André, na verdade, a desconstrução da sociedade veio numa desconstrução do homem, né? Meu Deus, esse é o medo. Desde o princípio, houve essa perspectiva. A minha experiência com humbridade, naturalmente falando, é muito bom você crescer dentro de uma casa onde você tem esse referencial próximo, né? Sim. E a maioria das pessoas, infelizmente, não tiveram essa oportunidade, porque às vezes, mesmo que tenha o pai presente, tem aquela figura aí, eu acho que a gente vai bater muito papo nessa direção aqui. Mas eu me casei no mês que eu fiz 19 anos. Casando. E eu lembro, André, porque eu sempre tive uma cabeça meio... Pra frente. Com as minhas coisas, né? E quando eu fui fazer o convite de casamento, eu falei assim, Pô, todo mundo faz esse convite formal, vai lá, manda na gráfica, manda imprimir e tal. Você chegou a ver o convite do meu casamento? Eu só fiquei sabendo, cara. Você vai trazer isso aqui, coisa linda. Ó, gente, se prepara aí pra fazer uma coisa nova que não vingou. E na época eu falei, poxa, eu não vou fazer um convite convencional. Faz uns 12 anos já, André? Faz 12 anos de casado? Eu vou fazer 12 anos. Eu falei, eu vou fazer um convite não convencional. Gravei um vídeo com a Bruna. Ó, 12 anos atrás, gente. O cara é um visionário, né? E o vídeo era uma troca engraçada, né? A nossa personalidade, a minha e da Bruna, é diferente. A gente dá muita risada com isso. E a gente gravou esse vídeo. E eu lembro de chegar na casa das pessoas e qual que era a proposta. Eu ia até a sua casa, chegava lá, te dava. Na época tinha DVD, então era um DVD, você colocava. E a gente tava fazendo o convite do casamento no DVD. Era um vídeo ali vocês convidando. Então todo mundo que foi convidado, esse foi o convite. Foi o convite. E todo mundo tinha uma forma de rodar aquilo em casa, né? Um DVD. Tinha, tinha. Hoje os notebooks modernos, eu nem sei se vem mais, né? A maioria não vem mais. Nem vem mais aquela entrada pra você colocar. Não, ontem. Ontem eu fui fazer uma visita, jantar na casa de um casal incrível. E aí a esposa ali, que tava na casa, ela gravou um CD quando era pequenininha. Eu me estava louvor e tal. O Bernardo e o Dutton estavam lá. Aí nós pegamos e mostramos ela pequenininha na foto do CD pra eles. Mas eu e a Esther achando que eles sabiam do que se tratava de CD. E nem sabia que era quem. Nem sabe. Nunca tinham visto um CD na vida. A Duda tem oito anos. O Bernardo tem quatro anos. Isso aí foi há doze anos atrás. É isso. O Bernardo não sabe. Mas papai, pra que serve isso? Onde isso vai? Nunca colocamos um CD no carro com eles. Eles nunca viram. É tudo Spotify ali, Bluetooth. Mas naquela época já era uma nova renovação. Isso mostra a evolução. E aí eu lembro que chegando com dezoito anos, o olhar de espanto que as pessoas tinham diante de um contexto. Vou casar. E todo esse processo. Mas aí você se depara com a necessidade, com a clareza da hombridade. Depois, no meu primeiro ano de casado, a Bruna engravida já. Então, já foi ali. Os processos acontecendo com uma velocidade. Hoje eu acho que é tudo muito tardio, né, André? Os homens amadurecem muito tarde. Os que amadurecem, né? Alguns nem amadurecem. E é muito complexo quando você vê um menino casado. Nossa. É duro, né? Aquela ideia que tem sido dita, né? Deixará, pois, o homem, né? Não é deixará o menino. O menino não tem que deixar a casa do pai da mãe, né? Isso é coisa de homem. É coisa de homem. E dentro desse processo, e a gente fala desse processo de construção de hombridade, eu fui muito marcado por um livro chamado... Quando eu tive a Chloe, e aí eu acho que é um impacto para todo homem também. Você disse ter filho. É. Ser um pai. Ser um pai vai trazer esse impacto. E o ser marido. Mas o que eu percebo é que, às vezes, não há um preparo nesse processo. Então, não há um preparo de hombridade, de assumir responsabilidades, de empenhar a palavra. E nós somos em um mundo porque nós estamos também num contexto de uma sociedade matriarcal. Então, tem aquela visão da dependência da mulher para tudo, da referência da mulher para tudo. É a mulher que vai estar ao fim com tudo, né? A mulher que vai... Com o filho, com a família. Com o marido que vai embora. É ela que vai. É ela que vai visitar no presídio. É ela que vai insistir. É ela que vai passar lição de vida. É ela que está ali. Então, quando eu olho mesmo a pauta de vocês, a gente vai para a igreja. Mulher que é a referência. Eu lembro, André, a única aula que eu tive no contexto da igreja, fora eu tive poucos professores também. Consigo lembrar dos professores que eu tive, sobretudo quando eu era mais novo, porque é marcante, para a gente ver o quanto a figura masculina é marcante. Porque a figura masculina tem esse poder de definir a identidade. Quando ela também se posiciona, cara. Eu lembro da única aula que eu tive, foi a aula mais marcante que eu tive, de um dia um irmão da igreja que inventou da aula no Ministério Kids, ele chamava Francisco. Deu uma aula para as crianças. Deu uma aula e eu lembro até hoje. Marcou sua vida. Ele falou sobre Moisés nos dias modernos. Meu Deus. E ele utilizou isso. E por que eu trago isso? Porque o livro Educando Meninas, o especialista diz o seguinte, que a imagem masculina tem poder de definir a identidade. E foi Deus que definiu isso, né? A questão da sexualidade é definida pela imagem masculina. Mas o diabo vai querer trabalhar o tempo inteiro para que não haja um desenvolvimento, para que o homem não assuma a responsabilidade dele, para que ele não assuma o papel dele. Aliás, hoje em dia, a gente está vendo na TV cenas que são completamente contrárias à proposta do evangelho. Homem pedindo perdão por ser homem. Então, assim... E agora saiu o filme Top Gun. Uma crítica, né? A crítica veio em grande volume, porque diz que reforça demais. É muito masculino. Essa é a pauta. É muito masculino. E aí eles falam que essa é a masculinidade tóxica. Que, na verdade, é a masculinidade que assusta, porque está raro de encontrar, né? Está raro. E nesse processo a gente tem o equilíbrio, porque a masculinidade bíblica, ela não é o extremo daquele machismo, daquela prepotência, arrogância. Quando eu penso em Jesus, eu não consigo pensar num ser arrogante. Exatamente. Muito menos ignorante, abrupto. Não dá para pensar naquela figura, daquele homem rústico no aspecto negativo, daquele camarada que não é nada polido, que ele fala. Mas, por outro lado, a gente tem o extremo de uma masculinidade que está para esse lado, mas também o outro lado... É masculado, né? Desprovidas características viris saudáveis. Saudáveis. Coragem, proteção, força, decisão, definição de identidade, não só de uma pessoa, daquele ano, daquele projeto, daquele trabalho, né? E o quanto isso faz diferença, né? Então, essa masculinidade, porque Deus plantou no homem características necessárias para condução, para governo, para liderança. E quando a gente fala sobre esse papel masculino sendo desenvolvido, não é porque a mulher é menor, é porque a mulher é diferente. Sim. São coisas que se completam, né? Estava vendo que até na questão hormonal, na questão genética do homem, diante de um perigo, a adrenalina do homem, ela leva ele a um ambiente de que ele cresce, ele ganha força, ele ganha velocidade, ele ganha atenção, ele ganha foco, ele ganha percepção, porque é uma descarga ali que Deus determinou dentro do corpo do homem por conta das suas funções, por conta daquilo que está no seu DNA, na sua identidade, né? E nesse processo da vida, então, quando você pega um homem solteiro, esse processo de maturidade para o homem, e aí o que eu digo é o seguinte, a maioria dos homens não tiveram referencial paterno, masculino, positivo. Então, você não tem essa figura de homem. E ela é tão importante, é tão importante que Deus, quando traz Jesus à terra, a imagem de José é marcante. José não é um personagem periférico na Bíblia. Exatamente. Ele não é um personagem que passou pela história simplesmente. Ainda que Maria seja tão reverenciada, e aqui eu estou falando do aspecto positivo, mas aí teve o extremo sob a imagem de Maria, mas José é a figura de um homem de hombridade, de caráter, de responsabilidade. Assumiu sua esposa, assumiu a vergonha, a Bíblia fala sobre a sua profissão e sobre os seus filhos. Parece um homem comum, mas esse é o homem que está faltando, né? E é o que Deus escolheu para ser pai de Jesus, né? De Jesus. O pai adotivo de Jesus. Para produzir a formação do caráter. Então, o que eu acho bacana é que a Bíblia, ela não vai deixar, e isso eu acho demais. A gente está numa geração, esses dias eu estava falando com alguém, né? Eu sou muito a favor de que falhas públicas sejam confessadas, de pessoas públicas sejam confessadas publicamente. Sim. Eu sou muito a favor de que se você errou, você volta, você confessa o erro. Se você feriu 10 pessoas, você não resolve com uma, você resolve com 10. Sim, sim. Porque esse é o processo natural das coisas. Sim, sim. E eu estava falando com alguém sobre isso, a pessoa falou, porque a Bíblia, ela deixa claro. Então, José é um homem que fica registrado na história como um homem que acertou no que precisava acertar. É. Então, olhando para a vida de José, é igual você disse, a Bíblia vai falar sobre sua profissão. José não era qualquer carpinteiro, tenho certeza disso. Com certeza. Está registrado e por detrás pressupõe. Quando fala da profissão desse cara, vamos ser sinceros, se fosse algo sem valor, que ele fizesse mais ou menos, não estaria nem... Exatamente. Então, assim, esse homem, ele tem uma sensibilidade espiritual de ouvir a Deus. Ele tem um coração quebrantado de voltar atrás de uma definição que ele tinha tido. Eu vou fugir disso aqui. Exato. Ele tem uma coragem de assumir um compromisso com Maria, de assumir um compromisso com Deus. Abrindo mão de reputação, de tudo. E da própria vida, de ter que fugir. Sim, sim. Então, assim, de ter que se esconder diante de uma perseguição por conta de todo esse contexto. E aí, quando a gente olha a figura de José, então, é um cara que ele é bem sucedido no contexto do seu emprego, dos seus negócios, pressupõe isso. Ele é um cara que, enquanto marido, ele supre emocionalmente essa mulher. Porque todo o preparo de um homem é para assumir a responsabilidade de uma família. É por isso que essa ideia do homem que joga videogame a vida inteira, ela não é bíblica. Exatamente. Não faz sentido o cara gastar o tempo que ele tem para construir, o que ele nasceu para construir, ele jogar na lata do lixo e viver debaixo de entretenimento, debaixo de qualquer outra coisa. E é uma fuga de propósito. Então, o homem que quer ficar trocando roda de carro e nada contra roda de carro em si, mas só usando como... O cara quer ficar trocando roda de carro a vida inteira, ele ainda não entendeu o propósito da vida. Ele acha que também ser homem é só coisas braçais, coisas... Ele ainda não entendeu, então ele ainda é egoísta. Então, quando nós falamos sobre a construção de Deus para uma nação, a construção de Deus para uma igreja, a construção de Deus para o seu povo, o desenvolvimento de Deus está vinculado ao homem que entendeu em plenitude, ele fala, eu vou amadurecer porque eu vou construir uma família, eu vou amar uma mulher, eu vou ter filhos, eu vou transmitir essa vida. Isso é o fluxo natural de uma espiritualidade saudável. Eu vejo, Dênio, assim, você começou mencionando a sua história, você casou muito novo. E você fez um paralelo porque hoje a galera está fugindo do casamento, os caras estão fugindo de... E quando casa, o cara não quer ter filho porque ele tem medo de perder uma noite de sono, de uma série de crises também existenciais, não vou dar conta de ser um bom pai, um bom marido, mas você foi num fluxo um pouco contrário já na sua geração e você, embora jovem, você não estava desprovido do que você falou que muitos estão. Você tinha uma figura paterna ali como referência, por mais jovem que você era, talvez você não sabia tudo o que te esperava naquela idade, mas diante dos desafios você foi assumindo, assumiu a igreja, depois também de já ser marido e pai muito cedo, pastor muito cedo e enfrentando seus desafios muito cedo. E o paralelo que você traz é que essa geração não quer assumir responsabilidades, eles não querem... Então eles estão retardando isso. Não sei se você percebe também lá na Dinamo São Paulo, você roda o Brasil, roda alguns lugares do mundo, mas eu tenho percebido muito aqui na minha localidade e nos atendimentos que nós fazemos que isso está piorando. Não, e quanto mais humanista a sociedade é, mais tardiamente ela quer assumir responsabilidades que no fundo ela clama para assumir. Então o que acontece? Esse cara demora mais para casar no pressuposto que ele precisa de mais maturidade, mais dinheiro... Mas ele não casa maduro. Exato. Ele não casa maduro. Por quê? Porque ele alimentou tanto humanismo, egocentrismo... Agora ele quer... 35 anos, ele tem um apartamento, ele colocou, sei lá, qual é o ideal dele, 10, 100, 1 milhão no banco, agora ele está tão fissurado nele mesmo que qualquer pessoa no casamento estraga. Ele vai ser pior marido do que se casasse com 20. Com certeza. Vai ser pior. E a gente olha os casamentos antes e aqui cada um tem uma realidade de história, né? Claro, claro. Obviamente, mas assim, dentro desse cenário, eu falei sobre essa paternidade porque eu lembro que eu casei muito impulsionado pelo meu pai. Totalmente. Quem produziu, arranjou o casamento foi meu pai completamente. Ele se encorajou a isso? A gente sentou, sentou eu e a Bruna, meu pai olhando nos meus olhos. Falou, ó, é o seguinte, você não vai ficar enrolando essa moça. E aí vem uma outra coisa. Você escolheu se relacionar. Por que a gente tem namoros longos? Porque tem pouco homem para... O cara não é macho. Ah, mas eu preciso de não sei o quê, meu irmão. Não, você pega a mulher e você fala, agora a responsabilidade é minha. Eu estou aqui. E isso vai produzindo essa maturidade nesse processo. Porque a maturidade vem de uma vez. Quando ele assume, mas você vai se adaptando àquele processo. E assim, André, é o processo natural de Deus. Não tem como fugir. Então agora, eu estava vendo uma pesquisa essa semana, estão querendo ampliar a adolescência para até 24 anos. Meu Deus do céu. Que a proposta é até 19. Mas na prática é mais ou menos isso, né? Agora sim, inclusive é muito contestado esse período chamado adolescência, né? Sim. Porque assim, é um período de inércia. É onde você faz o que você quiser. É onde você... É aquela saudade da infância tão grande que eu não posso assumir a responsabilidade da vida adulta, mas eu também não sou uma criança. Então eu fico no meio termo dentro desse contexto. E assumir essas responsabilidades, eu lembro que aí meu pai falou assim, ó, você não vai ficar enrolando ela. Vai ter que casar. Eu vou tratar como se fosse minha filha. Vai ter que casar. Então olha como a figura de masculinidade, porque... Protege a filha do outro, inclusive. A filha do outro, porque você está colocando a sua filha no lugar. Então falou, você não vai ficar passando tempo com ela. Quando a gente já tinha engatado mais o relacionamento, já tinha conhecido família e tal, e era a minha primeira namorada, a primeira pessoa que eu estava me relacionando, a primeira pessoa que eu apresentei para a minha família. Na época, meu pai ligou para os familiares dela para saber quem era. Todo o processo... Então você começa contando que casou cedo, mas o casar cedo, assumir responsabilidade cedo, é porque já tinha um homem ali sendo homem. Então quando um homem é homem em uma família, todo homem vai ser pressionado. É isso, a ser homem. E toda mulher vai se sentir mais segura. É isso aí. Então é o que eu sentia. Ele me deu uma pressão... Pressionado a ser homem, é isso. Você vai ser homem. Você vai assumir responsabilidade de homem. Eu lembro que na época, eu falei, pai, ele falou, eu estou com você. Mas é o seguinte, você não vai fugir das suas responsabilidades. Mas é você. Eu estou com você, mas é você. É você. E aí eu lembro que ele sentou e falou, ó, é o seguinte, então você faz uma definição. Depois que a gente estava uns seis meses se relacionando, ele falou, você faz uma definição. Ou você vai partir para um casamento, porque... Você para de enrolar essa menina. É. Vai fazer outra coisa da vida. Você vai ter uma definição. É isso mesmo? Falei, é. Tá, então se é isso mesmo, vamos caminhar. Então assim... E a Bruna é da mais velha, né? Mais velha. A Bruna é três anos mais velha. Então dentro desse processo, o que eu vejo é, quando você cresce numa casa, e aí o que eu digo é, todo homem que está nos acompanhando já tem idade para entender o que está sendo proposto, o que acompanha. Se a gente não teve, a gente pode ser. E é isso que o Evangelho propõe. Exatamente. Você tem a Bíblia, né? A pergunta do Evangelho não é, você tem a igreja. O que você teve. A pergunta do Evangelho é, que pai você é? Que homem que você teve na sua vida? Porque pós-Cristo, e o Evangelho, ele nos propõe que a maldição foi quebrada na cruz. Então... Fomos adotados, né? Quando quebrou maldição, quebrou minhas desculpas também. Exatamente. Agora, a pergunta do Evangelho é, que homem que você fez? Eu posso aprender, eu posso crescer, eu posso me encher. Não interessa o marido que você viu seu pai sendo, que você viu sua mãe tendo. Mas que tipo de marido você pode ser? Então, quando eu olho hoje essa figura de uma masculinidade saudável, porque aí quando nós olhamos essa figura, eu estava dizendo, é lindo porque a Bíblia não poupa de mostrar os referenciais positivos, de deixar isso claro, de expor isso, de colocar. E aí eu fico pensando, por exemplo, Davi é a figura de um referencial negativo. Davi é um cara que foi bem sucedido. Como homem, você diz, como chefe de família. Chefe de família. Nesse aspecto. O homem, segundo o coração de Deus, em relação aos desígnios de Deus, talvez não conseguiu levar esse ambiente divino para dentro das suas relações dentro de casa. Eu respeito, e naturalmente falando, a história é ampla. Nem todo mundo acerta em tudo. E isso que eu acho belo também. Sim, sim. Porque a biografia bíblica, ela não vai poupar Davi de mostrar a casa de Davi, de mostrar o estupro de um irmão para com uma irmã, de mostrar... A omissão dele. Davi se omitindo, de mostrar a morte entrando na casa dele, o filho usurpando o trono, depois outro filho assumindo o trono. E você vê quantos desdobramentos negativos se manifestam quando um homem não é homem. Um homem não é. Não que não vai ter problema sendo homem, mas como se alastra o problema. E essa falta de posicionamento. Então assim, o mundo se torna mais seguro quando tem homens de verdade. Então hoje quando eu olho as famílias, você tem mulheres desonrosas onde você tem homens que não transmitem segurança. Exato. A mulher quer isso do homem. Ela quer o homem que reflete a imagem de Deus. Não, ela clama por isso. Segurança, inspiração, proteção. Ela clama. André, dos casamentos que eu já vi até hoje, quando uma mulher se posiciona, não como regra uma casa é transformada. Mas toda vez que uma se posiciona... Mas quando o homem se posiciona, até hoje, tem casos e casos, mas até hoje, de tudo que eu já vi, quando o homem resolve se posicionar, quando ele assume o lugar dele, quando ele assume a postura dele, quando... Então, eu estava dizendo, você pega Davi. Davi foi um sucesso ministerialmente falando. É um cara que traz a presença, ele traz a glória, ele percebe que tem uma adoração 24 por 7, que João vai traduzir depois. Esse cara já tinha visto antes do tempo dele. Ele tem uma percepção espiritual tão sensível. Ele traz obede, ele restitui a arca, ele começa um processo, ele olha para a casa dele. Esse cara era tão apaixonado pela glória de Deus, que ele olha para a casa dele e diz, Deus tem uma casa menor que a minha? Isso aqui não faz sentido. Salomão vai construir tudo com dinheiro de oferta que Davi passa a vida inteira. Esse cara coloca a fortuna dele à disposição. Ele morre, mas deixa uma herança financeira. Que história! Quando a gente fala desse cara enquanto homem profissional, é o rei mais honrado da nação, é o reino cujo tem a promessa que não vai ter fim. É o rei que em Israel ainda é aclamado. Jesus é chamado de filho de Davi. É o rei que conquistou tudo ao redor. Ministerialmente um sucesso. O que esse cara fez foi um sucesso. O que esse cara edificou foi um sucesso. Produziu o Salmo, produziu boa teologia, que é o Salmos. Produziu tanta coisa. Sucesso. Profissionalmente, esse cara é um sucesso. Tudo que ele fez foi um sucesso. Davi era... Desde pós-Golias, depois quando ele vai... É uma série de êxitos, uma série de vitórias. É só... É assim, é só sucesso, é só vitória. É um cara que durante o dia ele mata, à noite ele adora. Então... Pegou 300 endividados, fugitivos, e transformou em vencedores. Que líder que esse cara não é. Davi é best-seller de liderança, de livro. Dá para fazer livro de cada... Davi derrubando Golias, salvo engano, aqui é a história mais famosa bíblica, a história. É a história mais conhecida. A história mais conhecida. A história de Davi e Golias, qualquer ímpio conhece. Exatamente. É metáfora para tudo. Olha isso. É comparação para tudo. O que esse cara fez... Aliás, a gente até brincava, esses dias eu até falei num bate-papo que eu estava. Aliás, tem pastores que pararam nessa história. Essa história é tão fascinante que para alguns só tem ela na Bíblia. Mas assim, Davi é um sucesso. Mas Davi em casa foi um fracasso. E tem que... E a Bíblia não diz o contrário. A Bíblia mostra isso. A Bíblia não poupou Davi de mostrar que Davi teve uma fragilidade no contexto familiar. E isso, André, olha como isso é importante para o contexto de uma sociedade saudável. Olha o quanto a casa de um cara vai interferir completamente no contexto de uma sociedade. Exatamente. Pós-Davi, você tem um rompimento nesse contexto de Israel. A geração de Davi vai sofrer uma ruptura uma divisão. Vai perder o propósito porque não há quem assuma. Davi faz uma transição mal sucedida. Salomão tem que tromar o trono porque a hora que vai ver Betseba tem que vir exigir de Davi ele no leito de morte ele não tinha preparado sucessão. No leito de morte por quê? Porque esse contexto de sucessão para tudo ele produz segurança. Então hoje... Mostra a continuidade de todos os processos. E quando você olha um homem... Foi indiferente tudo isso. Eu gosto de entender que quando você olha um homem você precisa de olhar não só o que ele faz mas o produto do que ele gerou. Porque fala mais do que da produtividade fala da genética. Então Davi foi produtivo mas no que era a genética dele no que ele devia ter deixado o legado nesse aspecto ele falha dentro desse processo. Então você vê que isso vai trazer um reflexo para toda a nação. Toda a nação vai sofrer a consequência daquilo que Davi não teve por continuidade. E eu sei que quando a gente olha a história de Davi as pessoas tendem a pensar não, mas é Davi. Davi é rei. Mas Deus me deu uma família como deu para Davi. E ele vai me pedir contas disso, né? disso e o quanto isso pode afetar o quanto isso pode ser um reflexo esses dias eu estava vendo até uma uma pesquisa da importância de paz. A importância da gente ter paz. Eu vou pedir até para o Cris. Cris, se eu puder pegar meu celular aí também eu quero até ler essa pesquisa paz, paz, paz a importância que é um pai em casa. Então assim a importância da paternidade. Da paternidade. Então eu estava até meditando sobre isso e vendo o quanto isso é importante o quanto isso é relevante o quanto isso vai ser saudável para o desenvolvimento não só da minha família mas do reflexo do que isso pode produzir do que isso pode gerar. Então assim quando a gente olha os nossos filhos eles são flechas e passa muito rápido André você tem uma filha mais velha do que eu mas eu olho para a Chloe com nove anos já eu falo passa muito rápido e esse processo é só para a frente e o que eu posso fazer enquanto pai só eu posso fazer o produzir dessa identidade o gerar desse valor sabe o que minha filha está vendo outro dia até eu penso assim grande parte dos pais eles desperdiçam dos homens desperdiçam o seu papel e cara como passa rápido tem algo que eu vou produzir porque o cara pensa só de não roubar matar destruir limitam todo o projeto de Deus já está legal está tão destruído o mundo o cara ele olha o mínimo e fala isso aqui é a glória exato ele olha assim o que ele fala isso aqui já está legal mas não eu posso ir muito além então você pega um homem um homem de verdade ele vai ser assim ele vai produzir entusiasmo na esposa ele é um cara que inspira a mulher ele sabe pra onde ele está indo ele está sonhando junto ele não é um cara só sobrevivendo exato ele está vivendo essa figura do homem sobrevivente a gente gosta de futebol mas tem o cara que ele é tão vazio que aquilo ali é a vida dele como que pode ser a vida de um cara e eu respeito você é um palmeirense fanático a gente gosta eu sou um corintiano talvez não tão fanático assim mas gosto muito gosto de fazer piada agora está gostando menos porque o time está meio ruim agora não está na boa eu estava gostando um pouco uns 10 anos atrás também estava gostando menos o gosto tem a ver com a temporada mas dentro desse processo como que alguém pode esconder a vida exatamente atrás de um hobby que expressa um desejo de ser criança para sempre e o problema não está no hobby não está no futebol o hobby tem um lugar o lugar de hobby eu brinco pastor você gosta de futebol ele é importante para você eu brinquei futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes é isso aí das coisas menos importantes ele é mais importante para mim e para você que está nos ouvindo pode ser qualquer coisa só que tem que ter a prateleira das prioridades tem que ter uma estante na sua mente na sua vida do que é a sua missão e não é só cara seu filho não virar ladrão sua esposa não te trair pagar uma escola legal para o seu filho e colocar ele lá legado você está falando isso foi muito forte você falou agora há pouco que mais do que o homem construiu é o legado que ele deixou é o fruto é o produto do seu DNA então essa ideia de legado essa ideia de construção tem tudo a ver com essa inspiração que você está falando até porque dinheiro André assim normalmente as gerações elas vão se tornando mais pobres que tem fortunas vai empobrecendo vai empobrecendo é o natural alguém jogou lá em cima o patamar e aí é coisa depois os outros os herdeiros vêm arrebentando uma ou outra e transições elas são muito pequenas a taxa de transição é muito pequena ah não se você pegar 20 anos atrás as maiores empresas do mundo e hoje não são as mesmas não existe algumas e daqui 20 daqui 10 15 são outras na verdade diminuiu esse corte esse corte agora está de 5 ou 6 anos que muda com uma velocidade muito grande então assim se tudo que eu posso deixar para o mundo for isso se eu não puder e quando a gente pega a construção de uma família é o melhor ateliê de Deus é o melhor jardim exato é o lugar onde eu estou ali e eu estou olhando ali é o eu verdadeiro ali é o cara ali André também pode ser o ponto de destruição sim a maior porque ali é a realidade o que um homem pode fazer ser homem de verdade isso produz frutos sem igual agora a pior desgraça maldição é quando ele abre mão desse lugar dessa identidade e esse homem vai começar com esse homem espiritualmente saudável é um cara que espiritualmente ele tem uma sensibilidade espiritual ele é a direção da casa ele conduz a casa ele tem a visão ele tem a percepção esse cara ele produz ele promove segurança e quando nós estamos falando sobre isso isso não é só para um homem casado exato e esse homem restaurado por quem Cristo é ele é visto assim é gostoso você estar com um homem de verdade você entende? um homem não precisa mas você sente que você está com alguém que produz segurança que o tipo de papo cara os nossos papos tem que ser mais do que política mais do que uma discussão se você estava falando com um amigo de política a gente está nessa época de ideologia ele falou tem 10 livros para ler para entender de ideologia ele falou os 10 aí a gente estava numa roda ele falou alguém já leu um dos 10? aí todo mundo não ele falou então gente a nossa discussão tem que ser mais do que uma coisa vazia de algo que a gente mais ou menos conhece precisa ser alguma coisa que tenha profundidade que tenha foi curioso esses dias eu conheci um rapaz eu estou nessa de jogar tênis agora me inscrevi no primeiro campeonato olha aí um torcer para o dele você manda o link está prosperando esquece esse jogo ele quer ver só postar quando ganha você sabe onde eu estou no campeonato tem o prata ouro bronze eu sou cobre olha aí mas nada tem que começar pelo começo com certeza é isso aí mas aí fui descobrir que tem cara que se inscreve da categoria de cima e na última só para ganhar mas aí foi interessante porque eu estava eu estava jogando lá e eu estava vendo um cara me incentivando e eu não levei torcida nem nada não estou levando as meninas porque o homem o homem de verdade também tem noção eu não vou levar minha esposa e minha filha eu ainda não tem que levar na hora certa tem que levar na hora certa tem que levar quando você jogar com o Bruno que é ruim isso é o Bruno eu falei eu tenho que trazer elas na hora que eu estiver seguro para trazer como eu não estou muito seguro eu falei amor deixa eu disputar o campeonato ali na minha tem uma galera lá que leva torcida um dos caras que eu joguei contra levou torcida o cara leva a família o pessoal para ficar ali ainda que o tênis é muito concentração então a galera não tem como ficar torcendo mas te dá aquele apoio moral ali você está olhando para eles mas eu estava vendo que tinha um cara e ele várias vezes me incentivando e tal ele falou cara dá dois passos para trás estava me dando um toque te instruindo eu achei esquisito na proatividade o cara você nem chamou e ele estava junto com uma galera do clube é um clube que eu não sou sócio eu não conhecia a galera ele estava com a galera da resenha ali só que ele estava vibrando ali comigo me dando uma força e eu não entendi porque ele estava tendo empatia comigo a hora que eu saí do jogo ele falou para mim cara eu vi aqui no grupo o Daniel Lara Jr eu falei não existe dois caras com esse nome eu conheço eu sei quem é esse cara e ele é líder de jovens de uma igreja e ele é sócio do clube e disputa o campeonato joga tênis ele falou cara quando eu vi isso aqui eu falei eu sei quem é vou lá ver ele falou eu vim no jogo para assistir e quando saiu é um rapaz novo ele está se formando ele me contou um pouco a história de vida dele um cara que foi para cima da vida muito bom um cara que e conversando com o cara olha como é André naturalmente falando hoje assim a gente tem tempo para todo mundo a gente vai dar tempo para todo mundo mas eu estou no meu tempo de lazer ali eu estou no meu tempo é o seu momento off e eu não estou no meu tempo do seu hobby do seu esporte eu estou no meu tempo porque assim de verdade e aí o cara começa a puxar assunto comigo começa a me levar ele falou cara comecei a desenvolver um plano de discipulado para a minha igreja começa a falar e tal eu falei cara esse cara é diferente um menino novo mas tem é homem esse cara é diferente comecei a bater papo com o cara daqui a pouco ele falou vamos jogar vamos jogar de novo porque a gente consegue treinar falei vamos chamei o cara para ir na minha casa falei vamos lá em casa o cara foi lá em casa o papo do cara a visão dele sobre a igreja dele ele falou cara estou jejuando pela minha igreja fui numa conferência agora eu quero trazer para dentro da minha igreja aquilo que eu tenho visto que Deus está fazendo aquilo que eu tenho visto que Deus está gerando e ele me saca falou poxa eu trouxe um presente para mim ele trouxe um livro do Francis Chan falou cara eu trouxe o livro de discipulado do Francis Chan para você eu não sei se você já leu esse livro mas a galera que eu estou próximo eu falo esse livro é muito importante então essa questão de hombridade ela e ele foi me contar um pouco expressa a nobreza expressa a conexão eu falei o cara não está dentro do mundinho dele o cara está expandindo o cara está vendo e eu falei olha e porque hoje o mundo está muito vinculado a essa questão de mesa essa questão e o homem precisa de pensar isso eu sou contra aquela ideia de que assim encontre as cinco melhores pessoas e que você vai ser a média delas tudo que é robotizado vira uma palhaçada mas quando naturalmente você amadurece você vai encontrar outros homens vai se conectar que tem a capacidade de forjar algo que Deus quer te ensinar é isso e quando eu estava vendo aquele menino eu falei cara infelizmente não é todo mundo que é assim é um tipo de cara como esse que não interessa o saldo que ele tem na conta é um tipo de cara que eu falaria para minha filha pode casar com esse cara que vai dar certo entende? esse cara não está na zona de conforto esse cara não está sem saber as principais respostas que todo mundo precisa dar e aquele ponto aquele ponto que o Harry McManus fala você está procurando um pai quando vai avaliar um homem não avalia um homem que o futuro é mais poderoso que o amanhã porque o amanhã é inevitável mas o futuro está sendo construído então você não está avaliando só o amanhã você está avaliando quem pode construir o futuro o amanhã é inevitável o amanhã vai estar lá mas o futuro é intencional é uma construção e todo homem precisa de forjar isso precisa ter e precisa forjar em Cristo pode ter se não teve uma referência o que eu vou fazer da minha vida qual é o projeto existencial que eu tenho no que eu vou ser bom no que eu vou abrir a boca e isso é legal na vida porque poder enxergar o que Deus te chamou para fazer vai te dar capacidade enquanto homem de falar um monte de não e você vai passar por decisões delicadas na vida eu lembro que no meu segundo ano de casado foi quando eu tinha muito desejo de fazer seminário e depois teologia e tal e acabou não dando certo eu fui tocar a vida fui e eu estava na faculdade foi quando surgiu a oportunidade de fazer seminário e eu precisaria deixar a faculdade isso com 18, 19 isso eu tinha 20 então eu estava logo no início do casamento mas agora eu tinha uma responsabilidade eu estava no terceiro, quarto semestre da faculdade e aí eu lembro que eu liguei para a Bruna e eu liguei para ela quando eu descobri a possibilidade eu falei amor eu e isso é interessante né André porque quando eu casei com a Bruna a Bruna na época ela já era formada trabalhava ela já trabalhava ela já tinha assim para a época a condição para a idade dela era muito legal porque ela já tinha um emprego muito estabilizado numa instituição muito grande e tal e quando aconteceu esse cenário é interessante porque assim quando tem homem em casa nunca foi um problema para a gente isso durante muito tempo do nosso casamento financeiramente falando ela ganhava mais que eu mas nunca se eu falar para você que a gente brigou uma vez por causa disso e eu vivia dizendo para ela Bru hoje está acontecendo assim mas eu estou construindo a minha vida ainda porque eu sou jovem mas um dia a gente vai inverter eu lembro no dia que eu pude tirar ela do emprego e a gente foi comemorar e eu falei para ela ó eu lembro né então assim o dia que eu pude falar para ela até hoje né você fez isso e foi muito legal e obrigado eu louvo a Deus por isso e isso foi a minha história mas disse para ela agora a gente pode inverter isso aqui mas o ponto é que quando você vê um homem é um cara que ele tem futuro igual você disse ele não está vivendo a vida cara o ser humano é o único ser então assim a gente está agora na época no Brasil né como que cresceu essa questão de ansiedade que a gente tem como cresceu essa questão mas por que o único ser que tem complexidade é o ser humano exato um cachorro não está pensando puxa vida meu minha vida podia ser melhor não mudar de emprego é ele eu estou aqui vivendo numa chácara eu podia viver em São Paulo num apartamento ele não tem uma vida intelectual complexa não tem mas porque isso instintiva isso revela também que essa vida instintiva é de algo que vai vir vai viver vai morrer e acabou mas o homem tem esse poder criativo de mudança de proporcionar algo para o mundo de gerar algo na comunidade que está de desde jovem enxergar eu lembro quando eu tinha 15 anos foi quando 16 anos foi quando eu comecei a liderar meu pequeno grupo eu já enxergava várias coisas eu lembro que uma vez eu fui ter um bate-papo com o Márcio e comecei a bater papo com ele sobre o que eu vi que tinha que ser diferente e tal e o Márcio cheio de ideias meu líder na época ele falou Dênio isso aí vai funcionar só o dia que você for pastor porque você está enxergando só funciona para o dia que você for pastor Márcio sempre com as decretes de sabedoria é ele falou isso aí só vai funcionar para o dia que você for pastor eu estava André agora à tarde eu estava tirando eu fui fazer a renovação do passaporte na polícia federal e tinha um cara lá eu vou voltar lá no shopping para poder dar um presente para ele o menino estava na recepção mas ele passou por todos os setores até a criança que estava com dificuldade de tirar foto chamaram ele ele distraiu a criança para tirar foto desenrolou tudo ele me chamou e falou cara você vai ter que ir em tal lugar ele me viu com o meu celular de longe me perguntou você está tendo dificuldade eu falei não consigo pagar ele falou entra em tal site faz tal coisa desenrolou todo mundo esse cara ele tem um poder e Deus deu isso para o homem cada um dentro da sua personalidade e dentro da sua área da sua área da sua área igual eu estou dizendo porque esse papel de Deus com o homem de domínio de governo é muito forte isso isso não é aquela visão teológica fechada de gente que quer atropelar o mundo não de gente que tem mas é é de entender que uau naquilo que Deus me colocou onde Deus me plantou essa figura de masculinidade do domínio de Deus da expressão do Deus como cabeça no aspecto de trazer luz vida de iluminar de transformar ambientes de gerar realidade agora qual que é o grande problema do mundo é que o mundo inverte essa fórmula é de fora pra dentro o diabo adora fazer isso que é estereotipar que é a performance essa parada mais né externa eu fico pensando como que um cara consegue conduzir uma empresa mas não consegue cuidar do coração da esposa e eu me confronto nisso pô peraí como que eu posso dar resolução pra tanta gente mas dentro da minha casa da minha família daquilo que eu faço eu não tenho uma resposta aquela coisa que tipo de aplauso é esse que o cara tá se gabando o único sorriso que ele tem que tirar todos os dias é da esposa dele se a esposa não tá se sentindo amada né se ela não tem atenção se ela não tem esse afeto se ela não se sente segura ele já é um fracassado é isso por mais que ele tenha sucesso em qualquer outro lugar não é verdade e parece que os caras tão loucos e essa é a métrica do mundo e você fica encantado com isso porque o processo de Deus e aí vamos ser sinceros essa troca de valores ela é complexa então eu tô falando porque pra mim tudo toca isso o menino que tá pensando família ele já tá pensando profissão ele já tá pensando em ganhar a cabeça dele tá pra frente né aquilo que virar né esse cara tá pensando que pornografia não faz sentido então se ele tem problema com pornografia ele já vai dar um jeito ainda solteiro ele tá dizendo cara isso aqui é uma coisa que não pode fazer parte da minha o cara vai arrancar da vida dele porque eu vou casar eu vou ter uma mulher meu desejo tem que ser pra essa mulher desejo dela pra mim qualquer obstáculo que vem ele vai bater na cabeça então assim a formatação por isso que eu falo é até interessante quando você viaja pra Israel você vê ainda hoje né essa figura de cortejo entre os jovens né você vê no hall dos hotéis né a família olhando de longe você vê ainda não fui ainda não fui você vê essa essa cena ainda hoje mas essa figura de um camarada assumindo uma responsabilidade eu fico pensando hoje porque que a gente tem tanta dificuldade de construir porque um casamento saudável é o melhor é que ele fosse antecedido por um relacionamento saudável antes do casamento saudável sim porque que a gente tem dificuldade o cara que não assumiu compromisso quando ele tá namorando com a moça assim eu fico me questionando que tipo de compromisso ele quer o que que ele tá querendo que ideia que viagem é essa que o cara tá querendo na vida às vezes o cara tá fazendo escolhas de um casamento de uma parada de ser pai só por uma continuidade social e é óbvio que não vai dar certo alguém me perguntou assim pastor você não se assusta os casamentos a maioria dando errado eu falei me assustaria se você fez dando certo por quê? fazendo tudo errado não olha só o que eu vou falar graças a Deus tá dando tudo errado do jeito que tá por quê? como esperar que um peixe se sinta bem fora da água e sobreviva como esperar que uma árvore dê fruto fora do solo é idiotice não é? então esperar que os casamentos de hoje em dia dêem certo sem a sua origem seu habitat natural que é a palavra de Deus é insanidade então que não dê certo os casamentos fora da palavra porque na verdade só vão mostrar que a única solução é o próprio Deus que inventou o casamento se não existe cristianismo não existe casamento ia existir sexo incesto procriação mas não ia ter casamento ia ser um monte de animal na floresta animais urbanos por um instinto é o que eu tenho olhado nesse contexto e até interessante porque depois de anos pastoreando e a gente está com uma taxa de divórcio São Paulo é a maior taxa de divórcio do Brasil são taxas altíssimas agora com a pandemia você vê parece que deveria ser o contrário uma evolução econômica uma evolução intelectual deveria na teoria produzir isso educação o povo no Brasil de São Paulo é que tem mais acesso a educação mais acesso a recursos é igual esses dias um dado a Islândia erradicou a síndrome de Down não tem mais ninguém nasce com síndrome de Down mais lá uau que avanço não através do que? através do aborto todo síndrome de Down percebido no útero é tirado não tem mais síndrome de Down num país de primeiro mundo por quê? porque erradicaram a síndrome? não porque matou todo mundo eles não evoluíram cientificamente eles se tornaram mais cruéis mais insensíveis com mais dinheiro com menos desigualdade social com IDH lá em cima o índice de desenvolvimento humano só que com a moralidade lá embaixo a destruição e quando a gente olha para esse cenário né André a geração que a gente vive e com tantas disfunções o propósito de Deus nunca é enfiar por goela abaixo é por isso que a lei não foi funcional Deus envia Jesus porque Deus trabalha com modelos com referências com empatia ele se manifesta cheio de graça e de verdade então as famílias funcionais e a igreja é esse lugar para isso de homens restaurados de jovens que estão mirando ser homens sabe de jovens que tem um papo mas eu defini ainda como solteiro e continuo tendo isso para mim todo homem precisa ter referenciais mais velhos exatamente não tem pessoas que prosperaram que você se aproxima e fala cara eu quero te servir cadê os anciãos cadê os caras que tem algo para nos ensinar da vida eu quero te servir a custo de aprender de poder estar aqui de poder absorver não tem como se esse cara se propõe a ser essa pessoa e a igreja é essa comunidade a igreja é a comunidade que alguém que não tem nada que não tem o que comer em casa pode acessar alguém que é o presidente de uma empresa alguém que é um empresário bem sucedido e vai acessar com coração e o que eu digo é que todo mundo tem uma dívida diante de Deus todo mundo tem uma dívida diante da sua história todo mundo que chegou em algum lugar tem uma dívida todo ser humano tem essa capacidade de compaixão de empatia de olhar para o outro e falar se Deus tem me dado a mais se ele tem transbordado na minha história então assim para um homem mais novo o que eu diria eu lembro assim quando eu tinha 13 anos talvez foi um dos motivos pelos quais eu casei cedo eu tinha muitos amigos mais velhos e que eu tinha feito amizade para poder ouvir para poder estar junto para poder entender e naturalmente não vai ser só essas pessoas mas se não tiver essas pessoas vai faltar algo vai faltar então eu preciso estar envolvido em ambientes que me puxem para a maturidade eu preciso estar envolvido em ambientes que me tirem de uma zona de comodismo então qual que é o nosso problema a gente casa mas quer continuar tendo amizade com o solteiro porque a gente não quer ser incomodado porque todas as vezes que a régua sobe isso traz incômodo eu tenho que olhar como o outro trata a esposa é mais fácil fugir desse cenário então o que eu diria todo homem precisa ter um homem mais velho e quando eu falo não só de idade mas de maturidade de reflexo de prosperidade de abundância isso inspira isso alegra mas isso também pressiona no lado certo o cara cresce e sendo intencional e é incrível como os caras estão carentes disso hein Daniel sim galera parece que é fotografar sua criação de filhos como se trata de sua esposa você indica um livro indiquei um livro no começo do ano estourou vendeu todos os livros que a gente pediu vendeu mais os caras querem ser homem querem e as mulheres estão pressionando os caras pra ser homem só que eles não aprenderam a geração a última geração de pais deu o básico do básico e achou que estava fazendo muito e não discipulou e não olhou no olho e não tratou as áreas mais profundas do caráter e agora os caras estão querendo absorver então assim a gente precisa por isso que já passou 50 minutos a gente nem começou a gente vai ter que ter parte 2 gente no sentido de assim no bom sentido só que introduzindo porque é tão profundo esse assunto é tão sério esse assunto sim né você vai ler sobre paternidade e tudo mais mas você vê a múltipla função de um homem marido pai líder profissional amigo outra coisa amizade esses dias os caras estavam com vergonha estava na casa de um casal o casal estava falando de experiências lindas na juventude de santidade mas estava com vergonha falei você está com o seu pastor cara eu também tenho minha experiência de santidade ah não porque quando eu conto na roda da galera aqui os caras zombam falei pelo amor de Deus aí depois o cara estava contando uma história de entusiasmo de empolgação com a obra é mas o pessoal acha que eu sou muito empolgado eu falei peraí onde você está andando então empolgação santidade uma história bonita está ficando raro não isso aí isso que é bonito de falar o que é bonito de falar de uma roda então assim escolha bem seus amigos cara porque assim o que vocês celebram né o que os homens celebram enquanto estão juntos não existem essas alianças né André porque tem que rolar isso cara são a expressão de alianças profundas por um propósito né são a expressão de conexões profundas de alma no aspecto de que assim de entender as pessoas que Deus me colocou esses dias fui sair com alguém a pessoa falou cara estou em depressão e ele estava falando e Deus começou a falar o meu coração e falou pô mas eu falei porque esse cara não aprendeu a ser amigo é porque a gente quer ter amigo a gente não quer ser amigo é outra coisa a gente acha que a cura está no que falta dos outros me darem mas a cura está no que eu preciso dar eu tenho que liberar algo eu sei que eu nasci para ser eu não sou amigo cara eu não lembro de ninguém então assim o amor não é só o Eros não amor não é só por uma mulher existe filéu existe o amor de amigo a empatia de amigo a parceria companheirismo do ponto de vista poxa estamos construindo algo estamos vivendo algo a vida a própria Bíblia Provérbios vai falar tão profundamente sobre essa questão de que esse amigo chegado ele vai se tornar mais profundo que o irmão exatamente então assim a Bíblia vai falar olha é melhor serem dois porque se um cair o amigo pode levantar então essa questão de amizade e é interessante porque igual eu estava dizendo homens de verdade conseguem ser amigos porque tem um ambiente de segurança exato e nesse ambiente de segurança a gente pode ser original a gente pode ser quem a gente é a gente pode compartilhar a história que é então é um ambiente onde eu estou seguro para ser quem eu sou eu estou seguro para compartilhar com liberdade quem eu sou eu estou seguro para ter minha família participando então os meus amigos são amigos da minha casa porque os meus amigos tem a porta da minha casa aberta porque o que eu falo com eles eu posso falar com a minha casa o que eu falo com eles eu posso falar com a minha família a minha esposa celebra o que eles estão falando cara ter amigos a gente tem um amigo em comum até o Samuel me ensina muito a ser amigo até porque até por ele não ser de São Paulo então é um cara liga direto outra ideia é um cara mas o Samuel perdeu o pai dele foi uma perca agora mas essa semana eu liguei para ele a hora que eu fui ver eu estava orando pela mãe dele estava no telefone orando pela mãe dele e aí eu penso comigo poxa quando você tem amigos você pode incluir eles na sua vida na sua família nas suas dores nos seus contextos porque é um ambiente tão seguro é um ambiente que você está seguro eu até outro dia brinquei com você falei que eu estava eu estava com uma dor muscular e aí fui tomar banho e estava com uma dor muscular e por um minuto eu falei rapaz já pensou eu morro aí fiquei imaginando será que esse é o meu último banho e fiquei imaginando assim nenhum velório que eu fui até hoje o morto estava preparado para morrer e para mim parece meio ilusório porque é o que todo mundo vai viver ou melhor todo mundo vai morrer todo mundo vai passar é o fim de toda a vida eu fiquei pensando seria tão legal se você fosse no velório e tivesse uma carta do próprio morto para as pessoas que estão lá o que ele queria que fizesse no dia a música que ele queria tocar é uma boa ideia acorda pedrinho quem sabe o cara não ressuscita numa hora daquela sei lá e aí eu estava até fazendo isso e comecei a pensar na minha vida cara e essa reflexão de morte Salomão diz não isso é importante você não pode ir para aquele emotivo que te mata mas assim é uma reflexão interessante porque isso te faz avaliar quem são meus amigos quem são as pessoas que eu confio quem são as pessoas que poderiam assumir responsabilidade sobre a minha casa eu fiquei meditando sobre isso poxa minha esposa é muito jovem minha filha é pequena quem que eu poderia confiar de dizer que amigos que eu poderia dizer cara guardem minha esposa para mim no aspecto que assim minha esposa vai tocar a vida dela mas ela vai precisar de financeiramente amparo ela vai precisar de amparo amigo direção ela vai precisar de entender minha filha vai precisar de referenciais naquele momento já pensou minha filha podendo numa situação como essa de uma ocasião eu até te falei André tem parte sua importante nesse contexto da minha vida de alguém batendo na porta dizendo cara agora você vai comer aqui com as minhas filhas enquanto a vida não for ganhando novos rumos mas eu estou aqui para ser essa figura na hora que vem alguém vai ajudar a avaliar o casamento eu estou aqui então assim seu pai foi mas a gente era tão próximo tão amigo que eu consigo pensar com a cabeça do seu pai que eu consigo ver com a cabeça do seu pai e esses amigos que a gente vai construindo que Deus vai nos dando ao longo da vida são pessoas que a gente está construindo a vida e a gente aprendeu muito sobre o amor eros o amor da relação o amor ágape o amor de Deus o amor de Deus mas a gente precisa de falar mais sobre o amor filéu e tem toda a história então quando você vai você passou pelo militarismo não é a minha praia mas eu acho muito legal essa figura do militarismo então assim inclusive posso até estar falando besteira aqui mas eu acho que um dos motivos na constituição talvez o único brasileiro da pena de morte é quando em guerra o desertor o desertor então assim olha que coisa profunda esse cara coisa nobre coisa heróica e por quê? porque ele tem amigos esse cara está ali junto e ele é estimulado esse ambiente todos os dias dentro de um quartel você logo pela manhã isso é tão poderoso você vai estar diante da bandeira você vai estar diante da sua nação você vai lembrar de motivos maiores que a sua vida você vai lembrar que você é só mais um mas que você pode ser honrado você não se ilude com quem você não é mas também você não fica aquém do que você é e essa nobreza leva a esse nível diante de uma guerra se você foge você não é digno de viver você não merece viver o estado vai te matar se é bonito se é feio se é bíblico ou não a questão é traz essa consciência peraí minha vida é mais do que isso e a vida que você constrói sobre essas relações seguras não é uma vida onde você está escravizado no aspecto de juntar com alguém para falar mal para reclamar de alguma coisa ou para ter conversas superficiais eu estou te falando de relações profundas relação que é muito profunda mas eu falando aqui sobre homens alguns dados 63% dos suicídios de jovens acontecem em lares sem o pai presente 5 vezes mais do que o normal 90% de todas as crianças de rua e aquelas que fogem de casa 95% de todas as crianças de rua e aquelas que fogem de casa são de lares sem o pai é 32% maior que a média normal 85% de todas as crianças com desordem de comportamento são de lares sem a figura paterna 20 vezes maior meu Deus então olha a deficiência geracional social quando essa figura paterna é inexistente uma figura paterna tem 20 vezes maior possibilidade de uma criança ter desordem de comportamento 71% de todos os estudantes do ensino médio que largam os estudos crescerem em lares sem a figura paterna 9 vezes maior 75% de todos os pacientes adolescentes em clínicas de recuperação de drogados vem de lares sem a figura paterna 10 vezes maior olha como é forte essa figura é muito olha quanto a figura do homem nós temos que levantar mais essa bandeira da hombridade 10 vezes acima da média a possibilidade uma criança com lar disfuncional sem a figura de um pai e isso vai ser gerado antes do cara ser pai é uma responsabilidade que ele assume desde quando ele começa a ter consciência porque a gente fala muito da mulher que ela é preparada para ser mãe a gente fala muito da mulher que pequenininha a gente já dá o carrinho de bebê coloca o carrinho ela está andando com o carrinho de bebê e tem muito essa coisa da mulher mas um homem nasceu para ser chefe do lar se tem algo lindo na mulher sendo mãe tem algo profundo num homem que nasceu para ser chefe do lar nasceu para assumir responsabilidades nasceu vai administrar recursos vai enfrentar desafios vai trazer o pão para casa coisa linda esse cara 85% para fechar aqui de todos os jovens na prisão não possuem um pai no lar é muita coisa 20 vezes maior a probabilidade então isso é um lembrete do que? não tem saídinha dia dos pais só tem dia das mães esse é o lembrete do que? que todo homem deve estar preparado para a construção de uma nação quem está nos escutando agora com 10 anos de idade quando tiver 20 está já se preparando para casar para assumir responsabilidades os homens que já tem 20 25 tem idade para casar são eles e aí tem a ver com tudo isso essa nobreza um dia eu estava muitos anos atrás ainda solteiro tive essa experiência com 16 anos decidi me guardar construir a minha vida pensando num casamento pensando num propósito fui um desses privilegiados que eu vi homens de Deus aos 16, 17 anos e me posicionei se me conhecia eu solteiro você lembra disso? tanto é que casei com a sua irmã você liberou aleluia e eu louvo a Deus brincadeiras à parte a gente já teve filhos sendo virgem é uma mulher tão santa acho que até hoje acho não tenho certeza vou fazer 8 anos de casado tenho certeza como é isso que eu fiz com ele vou casar mas não vou fazer nada só filho mas aí eu ouvi uma coisa interessante porque eu estava liderando adolescentes a galera milhão aqueles hormônios e eu ouvi numa pregação em algum lugar não me lembro exatamente a pergunta do questionamento era o mesmo que eu recebia ok estão falando de Deus se Deus quer que eu me prepare que eu me guarde que eu não saio transando por que eu já tenho desejos tão fortes sexuais por exemplo ou cobiças financeiras tão fortes com 11 anos com 12 anos com 13 anos e aí eu lembro que a resposta foi você está confundindo o farol verde com o farol amarelo farol amarelo é se prepare porque vai ficar verde boa olha bem aí avenida se prepare em que sentido quando Deus já tão cedo te dá sinais de desejos de coisas que você não pode ter você já quer dirigir um carro mas não pode você quer uma mulher mas não pode e o preparo não é parado o que Deus está falando através do seu corpo vai chegar logo logo o momento e olha você não tem onde cair morto você não tem caráter você não sabe para onde está indo então trate de se virar para amadurecer para de empinar pipa para de jogar videogame larga esse celular e estude trabalhe respeite seus pais comece a ser nobre comece a olhar para a eternidade pense a longo prazo porque a promessa a promessa é os jovens terão visões é o que naturalmente ele não tem o velho não tem porque sonhar então ele vai ter sonho e o jovem não tem porque ter visão ele só tem sonho e aí o espírito vai dar visão para ele visão é ser o próximo passo ele agora está trabalhando porque ele fala cara eu quero conquistar isso aqui porque isso aqui vai me preparar isso aqui vai aí ele casa e fala agora eu estou me preparando o que Deus está fazendo ele tem filhos então hoje eu olho e falo Deus sempre joga um farol na frente e te mostra o sonho mas a Bíblia não é só luz para o seu caminho ela é lâmpada para os seus pés então ele está aqui produzindo esse preparo e esse é o homem que ele está sempre preparado dentro do contexto daquilo que Deus colocou ele e ele está sempre sendo uma resposta para Deus no mundo esse cara é uma resposta para Deus não interessa se ele está na casa mais nobre ou se ele mora no bairro mais simples ele é uma resposta de Deus para o que vai acorrolar e aí é interessante que a gente falou Deus nunca vai deixar só dentro da sua família Abraão Deus não disse Abraão através dos seus negócios eu vou abençoar a terra Abraão através através da sua proporção ministerial Abraão através da sua riqueza o que abençoou a terra foi a casa de Abraão através da sua casa todas as famílias da terra vão ser abençoadas o que a gente precisa de entender é empresas passaram pela terra uma empresa dura pouco que ela pode abençoar o mundo porque as estratégias mudam as tecnologias mudam as ideias mudam os ministérios também passam porque passam e passam mas aquilo que você faz na sua casa como legado se alguém quer deixar um legado no mundo é a família não tem como desconectar um homem do desejo de construção de família do desejo de construir filhos do desejo de ter uma esposa saudável do desejo de ter filhos saudáveis e é através da minha casa então hoje o meu maior trabalho a gente constrói ministério glória a Deus por isso glória a Deus a gente constrói negócios você empreende glória a Deus por isso mas o ponto é eu sei que o mundo a maior bênção que eu vou deixar para o mundo e que vai transcender se Jesus não voltar meu sangue meu DNA ele vai perpetuar e quando pegar essa árvore você pega a árvore de Abraão você vai chegar em Cristo você vai dizer isso aqui deu em alguma coisa tão profunda mas tão profunda porque o cara foi fiel a sua casa ele foi fiel a sua família ele foi fiel a sua as promessas que Deus tem são muito baseadas nisso são para isso e o homem está fadado a uma vida vazia se ele não entender isso fadado pode ser com um bilhão na conta ou com menos mil e aí André saldo vermelho quando você tem isso dentro de casa você não troca essa vida por nada eu estava vendo aí o maior bilionário do mundo como que o cara tem filho saiu esses dias o documentário de um jogador de futebol famoso como é que ele escolheu eu olho todo esse contexto e falo cara legal mas o presente que a gente tem na construção e homens de verdade eles estão olhando isso eles estão mirando isso eles estão colocando o coração para isso e mais eles estão se preparando para isso se eu me preparo para o emprego se eu me preparo para o ministério se eu me preparo para a empresa se eu me preparo eu estou agora no momento onde a Chloe ela está podendo interagir com mais profundidade naquilo que eu trago é um outro nível de assimilação não posso deixar nada batido eu preciso ensinar princípios profundos agora é a hora e aí quando eu olho esses princípios profundos é aquele ponto de que assim uau isso aqui vai produzir tanto resultado isso aqui vai ser uma bomba eu estou aqui dentro da minha casa eu não posso falhar com isso eu não posso eu não posso ser um cara ignorante eu não posso eu não posso falhar nesse processo e aí Jesus diz dizendo eu me santifico em favor de vocês eu viro mais homem segundo o coração de Deus para me santificar em favor da minha esposa a gente fala isso para ministério mas isso vale muito mais para casa muito mais para a família eu às vezes pego um livro e abro um livro sem vontade de ler porque minha filha está olhando então me santifique em favor dela então você diria que um homem de verdade Daniel é um homem que está ele tem plena consciência que ele está impactando o futuro dele da família dele da geração dele e essa consciência faz ele viver de propósito faz ele viver além dos seus desejos naturais além dos seus gostos então é um homem sacrificial André a gente é muito é muito condicionado a ser como os nossos pais isso é muito forte cara eu não sei se você já sente isso mas eu com 30 anos às vezes como eu paro e apoio a minha mão no carro às vezes eu falo cara meu pai faz isso aqui algumas coisas do meu pai que eu falei eu jamais faria ultonaturalmente a coisa vai e aí assim quando você tem bons exemplos fica mais fácil mas a gente pode ser o bom exemplo a gente pode ser a referência eu vejo assim eu fiz de tudo para não ser crente eu fiz de tudo para a corrida mas não tinha como não tinha foi muito real no seu pai não tinha como meu pai me programou entendeu meu pai me programou intercedeu não tinha como inspirou você via a renúncia dele renunciou a medicina você falou ué enquanto você não tinha provado desse mel não fazia sentido mas quando você experimentou então sim é tão forte é tão impactante é tão profundo e a psicologia vai falar sobre essa necessidade que o ser humano tem de uma aprovação sobretudo paterna exato como isso é profundo sabe como isso é profundo então homens desmantelados sem referência sem uma resposta para dar para as esposas para a família como que ele fica a quem mas eu acredito muito no que Deus está fazendo né você e a Esther são uma resposta para mim para milhares de pessoas para inspirar nessa direção para poder mostrar né falando aqui eu não julgo ter alcançado eu estou caminhando estamos caminhando tem nove anos a gente está orando pela multiplicação da família vai vir vai vir vai vir o quanto a gente precisa de prosseguir nessa direção e entender essa responsabilidade amém incrível incrível eu acho que quem está aí nos ouvindo pode ter tomado nota de muita coisa da sua experiência desses princípios de homens que são de verdade e eu queria encerrar lembrando né talvez você pensasse essa guerra é nossa só porque a gente faz um recorte do nosso contexto né da nossa contemporaneidade mas lá no Velho Testamento né lá em Êxodo lá na Bíblia Sagrada no peito ateuco você vai ver uma crise de liderança e Deus falando para Moisés né imagina Moisés está com muito trabalho o bicho está pegando e ninguém está assumindo a rédea junto com ele Deus tem que dar um conselho através do sogro dele e o conselho é muito claro olha você vai ter que ir dentre os homens escolher os homens de verdade já tinha homem de mentira lá dentro sem videogame sem pornografia sem um monte de coisa já tinha homem de mentira e já tinha homem de verdade hoje também tem homens de mentira é a mesma coisa que no Novo Testamento Paulo vai dizer a Timóteo se não souber governar a casa é fajuto pode ser pastor ele está fingindo ele está passando pano tem que saber então a gente tem muito que aprofundar ainda sobre homens de verdade mas eu tenho certeza que fica algo aí no coração de todo mundo e dê aí dê na palavra final para essa galera toda que está nos assistindo eu sei que tem muitas esposas também assistindo para depois obrigar o marido a escutar não deveria estar nesse nível mas o que eu penso é que o espírito vai nos ensinando sabe eu tenho meditado muito Paulo na humildade dizendo eu tenho aprendido o aprendi de Paulo que não se aplica diretamente a esse contexto mas expressa um coração humilde para dizer eu tenho aprendido e aprender com o espírito porque o espírito é o nosso professor amém ele nos conduz então o que é legal eu acho demais sabe André depois de sei lá seis meses casado eu falei cara eu não consigo fazer uma mulher feliz meu Deus do céu eu achava que era difícil descobrir que é impossível é impossível ser esse homem porque tudo que o espírito todo padrão bíblico que você acha que você pode fazer questione você está muito abaixo exatamente senão não seria o padrão bíblico seria o padrão natural como vence a pornografia hoje pela força do espírito qualquer área que o cara tiver em bate como que você dá respostas a sua esposa na força do espírito como você sobe da sua casa na força do espírito como que você coloca comida dentro de casa mas sem abandonar a família como que você não substitui a sua presença com o que o seu trabalho pode trazer na força do espírito então assim igual você falou isso aqui é um assunto que é uma esteira tão grande mas eu concluiria dizendo é na força do espírito quem está ouvindo é porque tem buscado se inspirar tem o espírito santo o espírito santo nos guia nessa verdade amém amém é isso gente não deixe de interagir com o nosso conteúdo seja no youtube no spotify divulgar para outras pessoas nós queremos muito que cada vez mais famílias saudáveis para você convidar de novo você comenta porque se você não comentar não curtir não compartilhar o youtube fala isso aqui não é importante não é bom então interage com a gente através de curtir de compartilhar de falar gente você precisa assistir isso aqui joga lá no seu instagram e eu tenho certeza que cada dia mais nós veremos famílias saudáveis cumprindo o chamado de Deus é isso amém um abraço gente obrigado